Item 34, processo número 485004499-2012, provocação da intervenção administrativa na concessionária Ceutins, relator diretor Romeu Donizete Fofino. Aqui, como nos processos anteriores, é uma situação idêntica, e só em reforço o que já foi dito, na verdade, aqui, por que é a mesma coisa? Porque, na verdade, quando decidimos a prorrogação da intervenção no grupo, foi uma situação que, dado a situação do grupo, é que levou a essa necessidade da intervenção em todas as empresas do grupo. Então, por isso que é um processo praticamente idêntico a todas elas. Então, passo também aqui, direto ao dispositivo, ao voto. Então, do exposto do que consta do processo, voto pela emissão de resolução, autorizativa a fim de prorrogar, pelo prazo de dois anos, a intervenção administrativa da Ceutins, com o fim de assegurar a prestação adequada de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes nos termos do artigo 5º da Lei nº 277, de 2012. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que, em vez de um dos outros itens, decidimos por prorrogar por dois anos a intervenção da Ceutins. Próximo item.